E agradecer, eu adorei o treinamento, eu já tive aulas online sobre direção preventiva, mas nada se compara com o treinamento prático na pista, poder perder o medo de acelerar, entender como que realmente são as curvas em alta velocidade, como que funciona a frenagem emergencial. Foi sensacional o treinamento, adorei. Muito obrigada, Suzane.